Meu nome é Steven Gein, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Na próxima quarta-feira, dia 25 de maio, vou estar no bar Olho da Rua, em Botafogo, participando do Pint of Science em Rio de Janeiro. E na companhia de dois super neurocientistas cariocas, Fernanda Tovarmol e Rogério Parizucci. A gente vai estar conversando sobre como as novas tecnologias têm alterado as conexões cerebrais. Em outras palavras, como é que está a nossa cabeça nesse período pós-tabletes e smartphones. Espero vocês lá, vai ser muito divertido, está muito animado com esse papo. E viva a ciência brasileira. Tchau. Legenda Adriana Zanotto